Pessoal do meu canal do Youtube Eu vou gravar mais um vídeo pra vocês hoje aqui na Feira da Cidade Hoje eu quero mostrar pra vocês as artes feitas em madeira É só o caçal Olha Isso aqui é o engenho E o lito E o engenho do lito Aqui são os conectos de madeira Aqui é um tatu, olha Deixa eu mostrar aí na direita Tá, grandão Feito em madeira Aqui é o galo Os atleticano que gostam São lindos os galos Feito em madeira Os atleticano que eu também sou atleticana Pra mim essa é a peça mais bonita Ali tem as corujas As corujinhas bonitinhas E é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje, pessoal Espero que vocês gostem do vídeo Vou tentar filmar daqui Pra vocês virem as peças Ah, essa corujinha que linda Por hoje é só Tchau, beijos